Vai descendo a trabalhação, Gleice, o sapoteiro que se apresenta, menino! MP Grave Music Tá na cara, dá pra entender Tá difícil continuar eu e você Tu não quer me compreender Minha profissão não deixo, dá pra entender A vida que eu amo, de sair por aí Correr nas vaquejadas e me divertir Se tu não aceita, não posso fazer nada Eu vou já derrubar Você já sabia desde o começo Sou raqueiro, sou raqueiro Não troco essa vida por mais nada Me desculpa, mas não largo a vaquejada Você já sabia desde o começo Sou raqueiro, sou raqueiro Não troco essa vida por mais nada Me desculpa, mas não largo a vaquejada Tá na cara, dá pra entender Tá difícil continuar eu e você Tu não quer me compreender Tu não quer me compreender Minha profissão não deixo, dá pra entender A vida que eu amo, de sair por aí Correr nas vaquejadas e me divertir Se tu não aceita, eu vou já derrubar Correr nas vaquejadas e me divertir Você já sabia desde o começo Sou raqueiro, sou raqueiro Não troco essa vida por mais nada Me desculpa, mas não largo a vaquejada Você já sabia desde o começo Sou raqueiro, sou raqueiro Não troco essa vida por mais nada Me desculpa, mas não largo a vaquejada Sou raqueiro, sou raqueiro